Monte Oreb, município localizado no Alto Sertão da Paraíba, na região de Cajazeiras, deu início à programação do segundo festival de inverno. Na noite desta terça-feira, o prefeito Marcos Heron participou de uma coletiva à imprensa e na oportunidade eu indaguei sobre a necessidade da região do Alto Sertão da Paraíba ter também uma forte rede hoteleira, inclusive com chaléis, estarem disponíveis em Monte Oreb, com um clima agradável e paisagens exuberantes. Algumas pessoas ainda reclamam da falta de uma estrutura para conseguir atrair a atenção dos turistas. E o prefeito Marcos Heron falou a respeito dessa indagação. Alguém tem que plantar cimento, alguém tem que dar o pontapé inicial. Isso foi feito não através só de Marcos Heron, mas da vice-prefeita Francisquinha, de todos os vereadores, de todo esse time, dos nossos secretários, colaboradores, apoiadores. Ninguém acreditava praticamente no primeiro festival e foi um sucesso e não será diferente este também e nós acreditamos ser maior do que o primeiro. Então é preciso ser lançado essa cimento. Vejam que Gramado, quando iniciou há mais ou menos 37 anos atrás, um prefeito teve a ideia de lançar o Natal Luz e outras ações. E isso foi crescendo e atraindo investidores para a cidade. Hoje, Monte Oreb, graças a Deus, conta com algumas pousadas. Já temos hotel, já temos pousada aqui do nosso amigo Zé Roló, que tem investido grandemente em nosso município. Inclusive, a pousada do nosso amigo Ayrto, dona Luz, agripino, né? Um hotel fazenda e cada vez mais se aprimorando, porque há uma necessidade para isso. É tanto que nós estamos buscando parceria, exatamente com o SEBRAE e outras instituições para essa capacitação, para essa formação, para acolher bem os nossos turistas, para encaminhar bem, atender bem e mostrar as nossas potencialidades. Mas é importante, Zé Neto, que a região toda, veja isso, se houvesse um entendimento com os demais municípios, estendendo essas ações, potencializava não só Monte Oreb, mas também outras regiões. Mas sua pergunta é muito oportuna, porque nos dá esta oportunidade de fazer esse esclarecimento. Monte Oreb tem crescido com o primeiro festival, e aí as pessoas têm visto, não só nessa parte de hoteleira, mas também no nosso artesanato, nos nossos empreendedores informais que estão passando para a formalidade. Enfim, esse é o objetivo do festival, sobretudo, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Após a solenidade, o prefeito Marcos Heron, ao lado da vice-prefeita Francisquinha, demais autoridades, inclusive vereadores, realizou a entrega oficialmente à população de dois veículos. Dois veículos que comporão a frota do município de Monte Oreb e que já estão à disposição da população. Uma van e uma caminhonete que foram entregues na noite desta terça-feira, na cidade de Monte Oreb, município que já vivencia oficialmente o segundo festival de inverno. E a cobertura completa da TV Diário do Sertão.